Estamos aqui agora definitivo, é a festa oficial de 30 anos do reencontro da fórmula do Estatual da Camelinha. É difícil acontecer isso, muito difícil. Ainda mais, não sei se a geração que hoje vai ter isso. Eu posso dizer o seguinte, imagine que agora se tivesse um tema de um filme, todo mundo que está aqui nessa festa, voltasse na idade que tinha, 12 anos, 13 anos, como seria? Quem sobreviveria? É uma ficção. Vamos ver essa festa. Eu, Marcelo, Beatriz, aqui a outra geração, a filha do Henrique, o que é aquele ali? Eu saí, eu mandei uns caras na praia, né? Olha, Leonel, um dos melhores amigos que eu tenho, Carlos Roberto, esse aqui a gente pulava pela traseira do ônibus, pra comprar depois pastel na pastelante. Poupou o dinheiro do meu pastel, né? Pegava carona, pegava carona, porque o governo militar incentivou a pegar carona e não pegava carona. Aqui é a dona Dessa, a melhor professora de história que eu já fiz aqui, porque ela foi futurista. Ela ensinou pra gente, como que a gente não vive só, a gente é sempre fiscalizado pelo governo, ou pelo patrão, ou por várias coisas. Vladimir, ele é russo, já tem os trabalhos com Wanderlei, como eu falei. Você tem que mandar também saudações negras ao... Não, azul não. Só azul. Pretas do atleta, não, do galo. Não, só azul. E vermelho. O meu beijo é só azul. E vermelho. Não. Nelson Gonzaga. O que é que tem na geladeira? Muita cerveja. Um litraço de quatro. Um litraço de quatro. Aham. Aí. Boa, claro. Esse é o sujeito. Bom. Vamos aqui. 51. Uma boa ideia. Nós estamos aqui, na Praça Rubens da Ferreira. Realmente. Aqui. Do lado do panorama. Essa festa aqui é difícil de acontecer. Eu acho que a geração de agora não vai acontecer. Estou filmando de novo. Aqui é a nova geração. A nova geração. A nova geração. Ela. É muito difícil. Eu acho que vai ser muito difícil. Quase impossível. Infelizmente. Porque a natureza é essa, meu. Década de 60. Década de 70. É muito difícil eles terem. 30 anos. Depois de uma festa de 30 anos. Né? Porque. Não fala que eu vou gravar na tela. Nós vivemos. Nós vivemos. Assim. A geração. Pelé. Beatles. Leves Zephyr. Pink Floyd. Roberto Carlos. A seleção de 70. A seleção de 50. É verdade. É verdade que você vai colocar na chuva? Vou colocar. No YouTube. Depois você olha lá Guilherme de Abu. É uma satisfação demais, viu? É uma satisfação. É uma satisfação. Poder fazer isso. E assim fica por aqui. Mostrando. Copa aqui. Eu guardo tudo. Copa, tá vendo? Copa. Fico por aqui. Mostrando. Mais. Uma festa. Vista do Estrela. 30 anos. Da gameleira. Estadual da gameleira. Aqui é de mulher. Não. Aqui que é de mulher. Eu estou por aqui mesmo. Ou de homem. Vivi muitas cervejas. Vou tirar aqui. Ih, a pira acabou. A pira está acabando. A bateria está acabando. Infelizmente, vocês não vão ver isso aqui não.